Olá, seja muito bem-vindo ao Instituto Palas de Mar. E antes de começar a resolver a questão, eu sei que você deve estar ansioso, peço a você que deixe aquele like, se inscreva no canal e olhe a descrição do vídeo. Isso é muito importante. Na descrição do vídeo vai ter alguns informativos para você, como o nosso site, onde você pode estar acessando e se cadastrando, estar recebendo diretamente no seu e-mail todas as informações sobre o processo seletivo da Maria Mercante. Sempre que estiver abrindo o processo seletivo, eu vou estar enviando para todos os inscritos e cadastrados aqui em nosso site, ok? Então, aqui é só você colocar o seu nome, o seu e-mail todo em letras minúsculas. Isso aqui é extremamente importante. Seu e-mail tem que estar todo em letras minúsculas, senão você não vai receber as informações, ok? E clicar em enviar para mim que você estará cadastrado. E todas as vezes que tiver uma informação, eu vou enviar para o seu e-mail, beleza? Bom, na descrição do vídeo também tem um link do nosso conteúdo, que é a nossa postilha de português e matemática com tudo que você precisa saber e estudar para a prova do Cefac Moc, Cefac Mon, Cefac MFC, Cefac MFM, Cefac Macman e o CAC CTS, que é para cozinheiro, taifeiro e enfermeiro. Só lembrando, Cefac Moc é para moço de convés, Cefac Mon é para moço de máquinas, Cefac MFC é para marinheiro fluvial de convés, Cefac MFM é marinheiro fluvial de máquinas, Cefac Macman é para marinheiro auxiliar de convés e marinheiro auxiliar de máquinas. E o CAC CTS, que é para cozinheiro, taifeiro e enfermeiro da maria mercante, beleza? Bom, no nosso conteúdo tem toda a parte teórica de português, toda a parte teórica de matemática e exercícios para que você possa estar treinando essa parte teórica de português e de matemática também. Aqui no nosso site você pode estar conferindo tudo que tem dentro da postila de português e de matemática, tem todos os itens aqui, todos os tops que são abordados dentro do nosso conteúdo. E além disso, você também vai levar todo o nosso acervo de provas anteriores. Atualmente estão em 50 provas anteriores, mas isso vai aumentar. E aqui no site você pode conferir todas as provas que estará disponível para você fazer download. Lembrando que todo o nosso conteúdo é digital, você pode fazer o download no seu celular, no seu tablet ou no seu computador para facilitar muito a sua vida na hora de estudar, ok? Então você pode baixar a postila de português e matemática que é em PDF, você pode abrir no seu tablet, no seu computador ou no seu celular e todas as provas anteriores também. Além disso tudo, você também vai ter acesso à resolução das questões de matemática das provas anteriores em vídeo, beleza? Tudo isso digital. Então aqui no site é só você clicar. Clique aqui para adquirir, que você será direcionado a uma nova página e lá você pode estar adquirindo o nosso conteúdo, beleza? Bom, na descrição do vídeo tem mais algumas informações. E a próxima é o quê? É o nosso grupo do Facebook, que é a nossa comunidade voltada para a Maria Mercante. Seja o CefacMoc, CefacMon, CefacMFC, CefacMFM, CefacMacMam, CACCTS, CACCDM, CACELT e CACCTR também. Ou seja, tudo voltado para a Maria Mercante que for pertinente eu estou colocando aqui dentro do grupo. Seja uma pergunta, um desabafo, um visural, a vídeo, tem como está perguntado aqui, CACCDM, vai ter ou já foi? Então, tudo que for pertinente eu vou colocar aqui dentro do grupo. Lógico, se não for pertinente eu não vou colocar, beleza? E também na descrição do vídeo vai ter aí o link do nosso Instagram, onde você pode estar acompanhando a abertura de processo seletivo, do prepom, visu de matemática, resposta de perguntas em vídeo, alguns visurais e também visurais de natação. Faz tempo que eu não coloco uma, faz um tempinho já que eu não coloquei algum visural de natação, mas eu também coloco aqui no Instagram, beleza? Dito isso tudo, então vamos lá, vamos resolver a questão em si. Questão número 14 da prova do CACCDM e também do CACELT que aconteceu no Centro de Instrução Almirante Graça Arena no ano de 2023, que é no Rio de Janeiro, beleza? Vamos ler a questão aqui para estar resolvendo tranquilinho ela aqui. No período natalino é muito comum a venda de árvores de Natal feitas com raiz de patchouli, eu não sei o que é patchouli, então se você sabe, comenta aí o que é patchouli, porque eu não tenho a mínima ideia do que é patchouli. Considerando um artesão paraense que resolveu incrementar sua produção, ele investiu R$ 300,00 na compra de matéria-prima, confeccionados com um custo de R$ 10,00. Se a intenção de venda for de R$ 25,00 por unidade de árvore, a partir de quantas árvores pode-se obter o lucro? Então, show de bola, vamos lá. Então, aqui é mais uma questãozinha de equação do primeiro grau ou função do primeiro grau. No caso aqui, eu vou montar a função do primeiro grau em função do quê? De quantidade de unidades vendidas, então produzidas e vendidas. Através da quantidade de unidades, que vai ser a nossa variável, que eu vou chamar de x, é lógico, eu vou ter uma resposta ali. Se eu for vender uma, eu vou ter tanto de prejú. Se eu vender duas, eu vou ter tanto de prejú. Se eu vender três, tanto. Até o resultado ficar igual, 0 a 0, beleza? Então, vamos lá. Então, toda a função do primeiro grau é escrita como? f de x igual a um a vezes x mais b, que é a variável aqui, beleza? Então, vamos lá. Então, a nossa função vai variar de acordo com x. E no caso da gente aqui, vai ser por unidade vendida. Então, o x aqui vai ser unidade vendida ou produzida, né? Vou botar vendida. Show de bola. Então, nosso f de x aqui, f de x. Ele fala que ele investiu 300 reais, ou seja, ele desimpulsou 300 reais para quê? Para fazer a produção dessas árvores. Então, ele já começa com um prejuízo de 300 reais, que no caso aqui vai ser o nosso, nossa unidade sozinha aqui, que vai ser o quê? Menos 300 reais, beleza? Ele já começa com menos ali, porque ele teve que investir, tirar do bolso dele. Então, ele já tirou 300 reais ali, beleza? Agora, o a aqui vai ser o quê? Quem é esse cara aqui? Ele é a variável angular da equação do primeiro grau, a gente já sabe disso, né? Mas, vamos lá. Como que eu determino ele? Está vendo que ele está sendo multiplicado aqui pela quantidade de unidades? Se eu quero saber quanto que cada venda ali, quanto que eu vou ter de lucro por unidade vendida, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o valor de venda menos o valor de custo, ok? Então, o a aqui, o a vai ser o quê? Vai ser igual ao valor de venda menos o valor de custo, ok? E quanto que ele falou que é o pretendido de venda? É 25 reais. Então, o a aqui vai ser o quê? Vai ser 25 reais menos o quê? O valor de custo que ele falou que é de 10 reais o custo por unidade. Então, menos 10. Então, o a aqui, que vai ser o lucro, vai ser o quê? 25 menos 10 vai ser igual a 15. Agora, a gente já tem a nossa função do primeiro grau. Só substituindo aqui, f de x vai ser igual a 15 vezes x. Então, está aqui a nossa equação do primeiro grau, a nossa função. Então, eu só vou reescrever aqui embaixo, vou botar de verde agora. Então, está aqui, f de x vai ser igual a 15 vezes x menos 300, ok? Eu fiz 3 aqui, hein? Menos 300. Isso quer dizer que, vamos lá, o 15 aqui é o que eu vou ter de lucro por unidade, não é? Eu já comecei com um preço de 300, foi aquilo que eu investi. Então, se eu vender uma, vou botar aqui, f de x, que vai ser f de 1, vai ser o quê? 15 vezes 1 menos 300, ok? Então, f de 1 vai ser o quê? 15 menos 300, que 1 vezes 15 é 15, né? Menos 300, vai ser igual a 285. Menos 285. Então, quer dizer que, se eu vender só uma unidade com esse lucro aí, o que vai acontecer? Eu vou ter um prejú de menos de 285 reais. O que ele está querendo? A partir de quantas vendas que ele vai ficar ali no 0 a 0. Olha só, vamos lá. Como ele está falando? Se a intenção de venda for de 25 reais, por unidade de árvore, a partir de quantas vendas pode se obter lucro? Ou seja, quando é que vai estar 0 a 0 ali? Quando é que vai zerar? Eu vou vender x quantidade de árvores com aquele lucro de 15, que vai zerar a minha equação. Então, é isso que ele está querendo saber. Então, deixa eu descer um pouquinho aqui. Cadê? Descer só um pouquinho. Então, mudar de cor aqui. O que ele quer? Ele quer que o f de x seja igual a 0. Então, quando eu ter f de x igual a 0, ok? Essa que é a pergunta. Então, o que eu estou igualando? Estou igualando toda a equação a 0. Então, eu vou ter 15x menos 300 é igual a 0. Então, esse menos 300 eu vou passar para o outro lado. Eu vou ter 15x igual a 300. Agora, esse 15 está multiplicando de um lado, eu vou passar para o outro. Então, x aqui vai ficar 300 dividido por 15. E 300 dividido por 15 é igual a quanto? É igual a 20. Então, x igual a 20. Isso quer dizer que quando eu vender 20 unidades de árvores de Natal, o que vai acontecer? Meu lucro vai estar zerado. Então, a partir da vigésima primeira, eu já o quê? Eu já começo a ter lucro. Então, a partir da vigésima, eu estou 0 a 0. Então, não tenho nem prejuízo, nem lucro. A próxima que eu vender já é totalmente lucro. Beleza? Então, é isso aqui. Então, a resposta corretíssima aqui seria a letra B. Por quê? Vamos lá. Só para ficar bem lucidado. Se eu tenho aqui f de x igual a 15x menos 300, quando eu tiver f de 20, o que vai acontecer? Vai ficar 15 vezes 20, por favor, passei direto aqui, menos 300. Então, f de 20 vai ser o quê? 15 vezes 20 dá 300. Menos 300 dá 0. Eu não tenho nem lucro, nem prejuízo. Beleza? Então, é isso aqui que ele queria nessa questão. Isso aqui é uma questão do quê? Função do primeiro grau. Você tem que saber como é uma função do primeiro grau aqui na sua forma genérica, que é f de x é igual a ax mais b. Beleza? Então, é isso aqui que você tem que saber. Você tem que saber interpretar a questão. Por isso que eu digo que é muito importante você fazer questões anteriores ou treinar bastante questões, porque você vai ver coisas parecidas com essa. Eu já vi questões idênticas a essa daqui nas provas do CFAQ-MOC, CFAQ-MON e no CAAC-CTS também. Então, é extremamente importante que você treine. Veja bastante questões, resolução de questões e treine dia a dia a teoria. Ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Fique com Deus e te aguardo aí na questão número 15. Obrigado por assistir. Tchau, tchau. E aí Obrigado.